Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Secretários de Fazenda dos Estados estão reunidos em Brasília com representantes do governo federal. Ao vivo do Ministério da Fazenda, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Os secretários estaduais da Fazenda estão reunidos com o secretário executivo do Ministério, Eduardo Guárdia, e com a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. É mais uma reunião de uma série de encontros que estão ocorrendo em Brasília desde a semana passada, quando os governadores esboçaram o primeiro desenho de um Pacto Nacional para o Equilíbrio das Contas Públicas com o governo federal. Por meio desse pacto, os governadores se comprometem a apoiar a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior, que está em tramitação no Senado. E também se comprometeram em propor às suas Assembleias Legislativas Estaduais mudanças na Previdência Social dos Estados, nos mesmos moldes da proposta que vai ser apresentada pelo governo federal ao Congresso Nacional até o fim deste ano. Os governadores se comprometeram com este Pacto Nacional para o Equilíbrio das Contas Públicas e a ideia é que o Pacto Nacional seja fechado, assinado, ainda nesta semana, pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e os governadores de todos os estados da União. Este pacto também teve uma boa notícia para os governadores. Eles receberam um sinal positivo da União de que vão receber uma parte da multa dos valores que foram regularizados por contribuintes que mantinham esses valores no exterior e não tinham declarado a Receita Federal. Uma parte da multa corresponde a 5 bilhões de reais. E os estados já tinham direito a uma parte também do imposto de renda dessa regularização. Ao todo, os estados devem receber, até o fim do ano, quando o pacto for firmado pelo governo federal e pelos estados, 9 bilhões de reais para ajudar a fechar as contas públicas estaduais. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo La Salve. É bom trabalho para você por aí. De acordo com a pesquisa do IBGE, o Brasil está mudando. No ano passado, o casamento entre pessoas do mesmo sexo registrou um aumento comparado a 2014. As uniões entre casais heterossexuais também cresceram, mas em ritmo menos acelerado. Além disso, as brasileiras têm esperado mais tempo para ter o primeiro filho. Veja na reportagem de Ney Pereira. Elas são mulheres, professoras e trabalham na mesma escola. Andressa e Diana dividem o mesmo teto. A decisão de oficializar o casamento veio logo depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Já são mais de três anos de superação de preconceito e conquistas de direitos. A gente está num momento de embate, a gente está num momento também de representatividade, de falar, olha que eu estou aqui, eu existo e eu tenho os mesmos direitos. Eu não quero direito a mais que ninguém. Eu quero os mesmos direitos que os casais heterossexuais têm há muito tempo. É luta atrás de luta, embate, a gente se esconde, a gente passa por muita dificuldade. E quando você tem um reconhecimento do Estado que diz, você pode, a gente reconhece, a gente legitima quem você é e a sua escolha, isso dá muita força. Casos como o de Andressa e Diana estão em alta no Brasil. O casamento entre pessoas do mesmo sexo cresceu quase cinco vezes mais do que entre homens e mulheres em 2015. A pesquisa mostra também uma tendência das mulheres brasileiras deixarem a maternidade para mais tarde. Cerca de 10% das crianças nascidas no ano passado são filhas de mães com idade entre 35 e 39 anos. É o caso da Silvia, que teve o Ian aos 36 anos. Ela conta que decidiu esperar para ter filho depois de conquistar estabilidade, como a compra da casa própria, por exemplo. Hoje, com 40 anos, sobra disposição para cuidar da criança. As mulheres têm aguardado se realizar profissionalmente, as mulheres têm casado mais tarde também. Então eu acho que acabou virando, veio da cultura, tudo veio mudando muito. E a maturidade fez uma diferença enorme, de você ser mais tranquilo. Eu fiquei muito tranquila, eu conseguia entender melhor o porquê disso, o porquê daquilo. Eu conseguia lidar muito bem com todas as dificuldades que a gente teve. Outro dado da pesquisa revela que houve redução da mortalidade infantil. As mortes de crianças com até um ano de idade passaram de 4% do total de registros de óbitos em 2005 para 2,5% em 2015. Já na faixa de até 5 anos, essa participação caiu de 4,8% para 3%. Segundo o Ministério da Saúde, os avanços se devem a ações como ampliação da cobertura da atenção básica, do acesso à vacinação, das taxas de aleitamento materno e do nível de escolaridade da mãe, além da diminuição da pobreza, com o programa Bolsa Família. Vamos voltar a falar de política. Acabou há pouco a reunião entre o presidente Michel Temer e senadores da base aliada no Palácio do Planalto. E ao vivo, a repórter Luana Karen, que está lá no Palácio do Planalto, traz as informações para a gente. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. A reunião durou cerca de 40 minutos. Também estava a votação da proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. A votação da PEC no Senado em primeiro turno está marcada para amanhã à tarde. A medida é considerada prioritária pelo governo para reequilibrar as contas públicas, ajudar o país a superar a crise econômica e a voltar a crescer. A PEC já foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados. E se também for aprovada em dois turnos no Senado sem modificações, vai à sanção do presidente Michel Temer ainda esse ano e já começa a valer em 2017. Veja agora os principais pontos da proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos públicos. Para 2017, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação oficial prevista para este ano, que é de 7,2%. Nos anos seguintes, os limites serão corrigidos pela inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. Educação e saúde só passarão a seguir a regra a partir de 2018. Chamado também de novo regime fiscal, o teto de gastos vai durar 20 anos e vale para os três poderes da União, executivo, legislativo e judiciário. Apenas a partir do décimo ano, a regra poderá ser alterada pelo presidente da República. Mas isso, apenas uma vez em cada mandato. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. Então, até daqui a pouco e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho